Você tá no mercado, você tá com problema de fechar a obra, você não sabe como é que faz pro seu cliente construir um steel frame. Toda obra, toda construção é uma oportunidade pra você. Isso é muito importante você entender. Eu entendi isso desde o começo, quando eu tava no mercado. E isso já tem 13 anos. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso. Se inscreva aqui no canal do YouTube, se quiser mais saber um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho. E eu vou te contar. Qual foi a diferença de mim, comecei, meus negócios já há 13 anos, tô no steel frame já há mais de 10. Pra outras pessoas que começaram naquela época e não tiveram sucesso, só pra outras pessoas que estão começando até agora. Eu sempre enxerguei e entendi. Toda obra é uma oportunidade. Toda construção é uma oportunidade. Eu vou te dizer, não vai chegar nem cair obras de steel frame no seu colo. Dificilmente isso vai acontecer. Hoje tá começando até um pouco mais, eu te falo isso porque eu tenho alunos no Brasil inteiro. São mais de 500 alunos por todo o Brasil. E eu conheço eles, eles me dão esse feedback que a gente tem uma obra em todo o Brasil. Mas dificilmente vai chegar e cai uma obra no seu colo. E eu entendi isso desde o começo. E isso foi o que me fez eu me diferenciar do restante das pessoas. Porque pra mim, eu não precisava procurar uma obra de steel frame. Eu vi aquela obra e eu sabia. Essa eu posso transformar em steel frame. E eu pegava ela e eu trabalhava ela. E eu vou te falar sobre essa técnica que eu usei sempre pra fechar novos negócios. E é inclusive o que eu ensino no meu curso, o Bundo Steel Frame. Eu nunca parei e vendi steel frame pro meu cliente. Eu nunca falei essa palavra. Se você pensar, só o nome por si só assusta, né? O cara vai falar, caraca, eu vou pegar esse negócio novo aí e vou me lascar. Quantas vezes isso não aconteceu com você? E aí vai o ponto. Você em nenhum momento vai vender o steel frame propriamente dito. Pra aquele cliente que nunca ouviu falar. Pra aquele cliente que nunca arriscar. Pra aquele cliente que já tá com aquela construção, com aquela obra. E já tá tudo certo na cabeça dele. Você vai falar os benefícios que o steel frame entrega. Você vai falar sobre a velocidade do sistema. Ele vai conseguir ter uma obra pelo menos três vezes mais rápido. Você vai falar sobre a sustentabilidade. Você vai falar sobre a economia de mão de obra. Você vai falar sobre a qualidade dos materiais. Cara, você tá trabalhando com tecnologia de ponta. Você tá trabalhando com inovação. Você tá trabalhando com industrialização. Você vai falar sobre a otimização de mão de obra. Que você não vai ter problema pra ter mão de obra pra aquilo. Porque é uma tecnologia simples de ser aprendida. Eu mesma já treinei mais de 1.200 homens. Por que você não pode treinar alguém? Meus alunos treinam, montam as próprias equipes. Então você vai falar sobre todos os benefícios que o steel frame tem. E é exatamente esse o ponto. Você vai vender o steel frame sem falar steel frame. E é nesse ponto que você vai começar a se diferenciar do mercado. E você vai conseguir ver que tem resultado. Vai ser toda obra, todo cliente que você atender que vai fechar? Não. Vai ser de primeira que você vai fazer aquele atendimento fenomenal? Não. Vou te dizer que vai ser lá pra décima, viu? Mas existe um fator muito importante. É o foco. Dos meus alunos eu vejo que alguns têm resultados excepcionais. E outros não têm tanto. E é exatamente esse ponto. É o foco e a determinação em vender o sistema. E não vender o steel frame por si só. Mas vender todos os benefícios e qualidades que eles entregam. Esse é o ponto da virada. Esse é o ponto que vai te fazer conseguir mostrar pro seu cliente como o steel frame é melhor pra ele, é melhor pra você, é melhor pro vizinho, é melhor pra todo mundo. E depois ele mesmo vai estar vendendo o steel frame. Você pode ter certeza. Eu já tive vários casos disso. Vários clientes disso. Que eles se apaixonavam tanto pelo sistema que depois eles vendiam o sistema para outras pessoas. Acredite você ou não. E aqui vai a roda, aqui vai girão. Você vai com o cliente, ele indica outro cliente, outro cliente. E quando você vê, você acaba se tornando referência sobre esse assunto na sua região. E vou te dizer que não vai faltar cliente nenhum batendo na sua porta. Exatamente esse ponto. Vende os benefícios, vende as vantagens. Mostra pra ele que você quer uma relação de ganha-ganha. E que ele sai ganhando com a melhor opção, construtivo. Pensando a longo prazo pra aquela obra, pra aquela construção, tudo. Você tá vendendo pra ele só benefícios, só vantagens. E você vai ter obras muito mais lucrativas. Vai ter obras que vão durar muito menos tempo. E vai poder aumentar o seu faturamento consideravelmente ao longo daquele ano. Então pega nesse ponto. E se você quiser ter um atalho pra conseguir saber como fazer isso de maneira mais eficiente, mais otimizada. Não deixa de conhecer o meu curso, o Boom do Steel Frame. Que foi feito exatamente pra você conseguir alavancar as suas vendas, alavancar os seus negócios. E eu mostro as 20 técnicas infalíveis que eu uso pra fechar obras até hoje. E já estão testadas, ó. Há mais de 13 anos, que você querendo ou não. Além da proposta comercial imbatível. Que, cara, eu apresento aquela proposta comercial, o cliente já olha pra mim e fala Porra, essa mulher sabe. Então tudo isso eu já te entrego mais chegada. Agora, se você quiser ir também, aos poucos, assistindo os vídeos daqui do YouTube, não tem problema. São mais de 500 vídeos pra você assistir e aprender tudo sobre o sistema. Tem dois caminhos, um mais curto e um mais longo. Você escolhe qual que você vai estar seguindo. Grande beijo, tchau, tchau. E a gente se vê na próxima.